Então, agora, minha gente, é o nosso momento jurídico, compromisso e responsabilidade com o doutor Jorge Roberto, nosso advogado do programa, respondendo tantas dúvidas e também nos alegrando com a sua presença. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Marília. Só que, antes de iniciarmos o programa, eu vou fazer uma reclamação. O Marcos manda para a minha amiga Neuza Pandolfo, palestrante sexual, as perguntas durante a semana. E eu cheguei aqui, ele deu aquele sorrisinho maroto, como que ele disse, só vou te entregar agora. Não pude ler, nem nada. Nós vamos de improviso hoje, tá? Como sempre, né, Marcos? Despedido, Marcos. Não, não faz isso. Não, não chega tanto. Querido, não. Marcos é o nosso braço direito aqui. Só que, Marcos, de novo, o doutor recebeu as perguntas 30 segundos antes aqui da gente sentar para a nossa entrevista, né? Então, por favor, para a Neuza, eu vi que tu passou. Agora, para o doutor, isso aí já está um caso de implicância, doutor. Segunda. Que bacana. Estamos novamente aqui. Eu quero te dizer assim, do último programa para cá, eu recebi também N ligações. As pessoas todas diziam assim, olha, que apresentadora maravilhosa, inteligentíssima. O programa está muito bom, de todos os cantos do país. Quero te dizer também que o grupo da maçonaria brasileira, o grupo do mundo jurídico, o grupo do Colégio Militar de Porto Alegre, onde eu tive uma história, eu digo, tive uma história que eu fui um aluno do Colégio Militar, é o primeiro momento de liderança da minha vida, eu fui presidente da Sociedade Esportiva Literária do Colégio Militar. E não é um simples grêmio estudantil, é um grêmio estudantil que lidava também com a parte esportiva, com a parte literária. No Colégio Militar tem muito isso. Então, eu agradeço a esse momento. Eu comecei a contar um caos, inclusive, na semana passada, me empolguei e não terminei. Então, apenas para relembrar, eu contava a história do meu amigo Marco Antônio de Almeida, do tempo de criança. Nós estudamos no Grupo Escolar Rio Grande do Sul, dali saímos, fomos para o Colégio Militar e do Colégio Militar nós fomos para a Faculdade de Direito. No dia da minha formatura, dias antes, eu fui levar um convite para o Marquinhos, ele me chamava de Beto, eu e ele de Marquinhos. Fui levar um convite e quando eu entrego para ele, ele olha e diz assim, não irei na tua formatura. Pá, tomei um baque. Pô, Marcos, não vai na minha formatura. Aí ele deu um sorriso, disse, fica calmo, Betinho, eu não vou porque eu estou me formando em Direito no mesmo dia e hora em outra faculdade. Então, é uma coisa boa, né? Então, eu quero dizer assim, ó, eu peço para mandar um beijão para a mãe do Marquinhos, que nos assiste, a senhora Maria Roni de Almeida, quem eu vou chamar de tia aqui, porque nos viu desde os cinco anos. Um beijão para a senhora. E, Marquinhos, um grande abraço. Nós temos uma história. Coisa boa, né? Essas histórias de vida aí que nos alegram e nos fazem relembrar os nossos momentos agradáveis, não é, doutor? Eu até te pediria, Marília, eu gostaria de dar, assim, uma breve leitura para o pessoal sobre alimentos. Não é uma aula, não é nada disso. É apenas para que as pessoas entendam a questão alimentos. Normalmente, a gente está em grupos e as pessoas dizem assim, olha, fulano tem que prestar, digamos, 30% de alimentos. Fulano tem que prestar 20% de alimentos. Fulano quer prestar somente 10. Ou fulano quer dar alimentos de um salário, dois ou três. Eu te pergunto, tu sabe qual é o que está correto? Não sei. Pois é, nenhum. Alimentos, Marília, dependem de dois requisitos. O pessoal briga por isso, não é, doutor? O pessoal briga. Às vezes as pessoas dizem assim, tu não acha que tem que ter 30%? É. Até ali. Vou dizer o quê? Então, o que é necessário para que a gente estipule a questão de alimentos? Primeiro, a necessidade de quem necessita, de quem reclama esses alimentos. Se tu não tem necessidade, tu não precisa de alimentos. Não. Né? E o segundo, a possibilidade de quem presta os alimentos. Tu tem que ter condições de prestar. Nunca pode trazer um prejuízo ao teu sustento, à tua vida. Né? Então, é uma conjugação. Então, digamos que fulano ganha um salário. Fulano vai ser, digamos, vai prestar alimentos de 20% do salário. É bastante? Olha, pode não ser para quem recebe, mas para quem está prestando, é 20% do seu salário, gente. Né? Sobra 80, somente para todas as outras atividades da vida. Então, tu vê, é uma coisa relativa. Para quem ganha 100 mil, né? Depende. Pode ser 10 mil, pode ser um alimento muito bom para quem está recebendo. Claro, vai depender também do padrão de vida que aquelas pessoas levavam. Então, eu digo, cada caso, gente, é um caso. Não saiam dizendo por aí que é 10, 20 ou 30. Analisem as condições de quem necessita e de quem presta os alimentos. Isso é verdade. A gente sempre ouviu a vida inteira, né? A gente estipula tantos por cento. É, justamente. Uma outra coisa. Por exemplo, pais prestam para os filhos alimentos. Filhos também prestam para os pais. De repente, tu tem aquela vovozinha lá que está doente, coitadinha, e não tem condições de sobreviver. Tu tem obrigação, gente, de prestar. Outra coisa. Pai e mãe para os seus filhos. Na proporção do que cada um pode. De repente, a mãe ganha 10. O pai ganha 2. Cada um vai dar na sua proporção, gente. Ou vice-versa. Se o pai ganha 30, a mãe ganha 5. Nenhum vai sair das suas condições. Cada um vai prestar os alimentos conforme aquilo que dispõe. Outra coisa. Às vezes, eu conversei esses dias, um rapaz me disse assim. Ah, mas eu sou um filho que foi fora do casamento. Foi uma escapada do pai. Tu tem direito a alimentos, querido. Tu necessita desses alimentos. Tem direito mesmo. Vai buscar. E outras coisas mais. Tem que se estudar caso a caso. Isso é só para esclarecer, para que as pessoas não fiquem naquela de alimento é de tanto. Não, não é de tanto. É conforme o caso. É verdade. Muitas pessoas, eu tenho certeza que os nossos telespectadores, muitos deles não sabiam disso. Por isso que o doutor está aqui para informar e para dar aquela palavra aí que o pessoal de casa manda à nossa produção. Que o Marcos sempre faz a façanha de entregar 30 segundos antes da gente sentar aqui na nossa entrevista. Então, Marcos, última chamada. Última chamada, viu, doutor, para o Marcos. Semana que vem eu quero todas as perguntas do nosso pessoal de casa, as dúvidas do pessoal. Dois dias antes, pelo menos. Dois dias antes já está bom. Senão, eu não consigo. Se eu chego aqui, meu Deus do céu, me apavora. Eu fico tremendo. É que o nosso amigo, o doutor, doutor Jorge, ele é também professor, que eu ia dizer, né? Fui professor. Fui professor muitos anos. Eu procuro fazer de uma coisa simples, de uma forma simples, de uma forma bem didática. Tudo na minha vida eu procuro fazer de uma forma didática para que aqueles que estão ao nosso redor entendam com facilidade. Não adianta eu complicar. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para facilitar para vocês. Exatamente. Por isso tem a resposta na ponta da língua mesmo nesses 30 segundos, não é, doutor? E o doutor, ele é especialista em direito de família e sucessões. E hoje o assunto, o doutor falou sobre alimentos, até eu não sabia sobre essa informação, né? Sempre aprendendo aqui com o doutor. Então, vamos lá. Perguntas dos programas anteriores, que eu estou aqui pronto para responder, tá? Ficaram algumas perguntas, né, Marcos? Então, vamos lá. Perguntas do programa anterior. Isso aí. Sônia São Miguel de... Sônia São Miguel Arcanjo, São Paulo. Estou falando, né? O nosso público de São Paulo é fantástico. Incrível, né? Incrível mesmo. Coisa boa. Coisa boa. Então, vamos lá, Sônia, querida. Quando fui morar com o meu companheiro, ele era viúvo e tivemos um filho. Ele é bem mais velho que eu e tem três filhos no primeiro casamento. Faz 13 anos que vivemos uma união estável. Se ele vier a falecer, vou ter direito aos bens, doutor Jorge. O que eu posso dizer é o seguinte. Todos esses bens havidos nessa relação de vocês pertencem a todos. Pertencem a ti, a ele e os filhos herdam. Então, a tendência é que, num caso de uma situação que vem a acontecer do falecimento dele, tu tenha direito à parte da totalidade desses bens. Exatamente. A Lúcia, quer dizer, eu concordo, né? Porque eu sei que o doutor sabe, eu sim, exatamente. Mas também estou sabendo dessa informação agora, minha gente, junto com vocês. Casei faz 29 anos pela separação total de bens, quando tinha 15 anos de idade. Caso o meu esposo venha a falecer, tenho direito à pensão e aos nossos bens? Olha, eu também recebo 30 segundos depois das perguntas aqui, Marcos. Pensão, tranquilamente. É questão até de direito previdenciário, não é minha área. Mas te digo assim, procura a Previdência e vai lá, busca isso, nem que seja em juízo. Segundo, a questão dos bens, eu vou te dizer assim, depende. No direito pátrio, no nosso direito brasileiro, tem uma situação que se chama comunhão dos aquestos. O que é comunhão dos aquestos? É comunicar os bens. Então, no caso, se houve uma escritura, um pacto antinupcial, que teve essa previsão, tu não terás direito, claro, àqueles bens anteriores ao início da relação de vocês. Porém, os bens posteriores ao início da relação têm duas situações. Primeira, aqueles que tu ou ele adquiriu sozinho, de forma onerosa para vocês, para aquela pessoa, é daquela pessoa. Mas aqueles que vocês adquiriram em conjunto, vai haver a divisão. Vocês vão ter, qualquer um dos dois tem direito a ir à parte do outro. É a situação de se enquadrar ou não, neste caso, o caso concreto. Fernando, Vitória da Conquista da Bahia. Ah, e desejo só um bom dia para nós, querido amado. Para ti também, Fernando, nosso telespectador, que inclusive gosta muito do Dr. Jorge. Não perde, é isso, Marcos? Fernando, olha, eu não te desejo só um bom dia, eu te desejo ótimos dias durante todo esse ano, que, olha, que o Brasil melhore, que a gente tenha uma vida gostosa. E um ponto principal que eu desejo a todas as pessoas, só tem uma coisa, saúde. Tendo saúde, gente, a gente passa por cima de tudo, a gente vai à luta. É pura verdade. Saúde é o que interessa, né, minha gente? O resto não tem pressa. Maria Juliana, Salvador do Sul, aqui da nossa cidade, Rio Grande do Sul. Entrou em contato para dizer que a sua mãe, Maria Terezinha de Salvador do Sul, nos adora, amada. Maria Juliana, beijo para vocês, querida, e para a mãe. Olha, gente, essas gaúchas me fazem chorar, hein? Eu estou segurando aqui, senão a minha maquiagem também se vai. Mas eu quero dizer assim, olha, Maria Juliana, eu agradeço que você tenha trazido a alegria da tua mãe para nós. E eu vou mandar um beijão para a dona Maria Terezinha, com muito carinho, dizendo que eu não vou esquecer o nome dela. Minha falecida mãe era Terezinha. Então, dona Maria Terezinha, um beijão para a senhora. Quando eu passar por Salvador do Sul, eu vou aí filar uma boia. Mas eu quero ir junto. Claro. E a senhora vindo também aqui, venha nos visitar. Maria Juliana, tu fizeste a melhor coisa para a tua mãe. Parabéns. Um beijão para vocês. Nossas telespectadoras queridas, aí beijo, amada, de novo, Maria Juliana. E para a mãe amada, Maria Terezinha, querida. Acácia, Divinópolis, Minas Gerais. Vivi com meu companheiro por 35 anos aqui em Divinópolis, Minas Gerais. E não casamos no civil e nem tivemos filhos. Ele era motorista de caminhão e faleceu num acidente em São Paulo. Ora, faz três meses. Na relação, adquirimos três caminhões, uma casa aqui em Divinópolis e outra em São Paulo. Como procede, doutor Jorge? Estou perdida devido ao abalo psicológico sofrido. Imagino, amada, vivi. Primeira coisa, eu quero te desejar, assim, meus sentimentos, por uma perda recente. E te dizer assim, olha, primeiro, trata essa questão do abalo. Procura alguém da área da psicologia, procura uma assistência nesse sentido, para que tu possa melhorar e vencer todas as próximas etapas. Segundo, conviver com o luto é algo muito importante para que se consiga superar o momento. Isso eu procuro sempre dizer antes de chegar ao aspecto jurídico. Num terceiro plano, vou dizer assim, a questão da pensão, previdência social. Procura a previdência, vai com todos os documentos e já garante a pensão. E, por último, esses teus bens, o último domicílio do teu falecido esposo, pelo que eu vejo, é Divinópolis. Nesse caso, contrata um advogado em Divinópolis, abre esse inventário, pode ser essa situação, pode ser feita no tabelionato, e resolve que vai ser bem fácil. Mas, primeiro, antes de tudo, procura essa questão, esse lado emocional. Isso é muito duro, eu imagino. Vocês viveram a vida, bem dizendo, juntos. Tem que trabalhar isso aí. E o luto é um momento que tem que ser muito bem curtido, muito bem vivido. Porque todos nós passamos por momentos assim. E quero dizer assim, Divinópolis, eu tenho amigos em Divinópolis, eu sei que é uma cidade, um processo cultural muito bacana, viu? Até eu tenho certeza que vai ter muita gente daí assistindo o nosso programa. Porque sempre me mandam mensagens assim, pô, que bacana, tá muito bom. É isso aí, querida, meus sentimentos, tá? A comida de mina, gente, que delícia, culinária, mineira. Eu morei pelo horizonte, sabia, doutor? É, morei, morei, não me lembro o bairro, ali na Alto Caiçara. Estudei no Colégio Sagrada Família. Olha só, em frente tinha, é... A gente vem sabendo aqui no programa, né? Que bacana. São dois colégios. O Sagrada Família, em frente tinha um Anchieta. Estudei no Sagrada Família, morei na Alto Caiçara. Olha só, adoro, Minas Gerais, eu amo, de paixão, Belo Horizonte, essa cidade é maravilhosa. Maurício Rezende, Rio de Janeiro. Minha avó faleceu no último dia do ano de 2019. Só teve o meu pai de filho, o qual já tinha falecido dez anos antes, em 2009. Fomos cinco irmãos, todos maiores e capazes, e estamos de comum acordo para a partilha dos bens deixados pela avó, avó nena. Podemos fazer o inventário no tabelionato ou não, doutor Jorge? Primeiro, pelo que eu vi, teu pai era o filho único, né? Então, vocês os cinco herdam no lugar dele. Podem, sim, abrir esse inventário. Pode ser feito, se todos concordam, se todos são maiores, todos são capazes, podem fazer, vai procurar um advogado e faz no tabelionato. E agora eu vi aqui que o Maurício é de Rezende, Rio de Janeiro. Rezende é a terra onde funciona a Academia Militar das Agulhas Negras, que forma oficiais do nosso Exército Brasileiro. Eu disse, na vez passada, que do Colégio Militar de Porto Alegre tínhamos grandes figuras na República. E, pois é, hoje eu quero dizer e homenagear, inclusive, o chefe máximo do Exército Brasileiro, o comandante do Exército Brasileiro, é oriundo do Colégio Militar de Porto Alegre, é o general Edson Leal Pujol, a quem eu quero mandar, assim, uma lembrança, pedindo que o grande arquiteto do universo o ampare em todos os momentos. Que o nosso Exército Brasileiro continue com essa garra, com esse amor pela nossa população, com essa resolução de situações diversas de que ele participa. General, meu comandante, a minha continência. E a minha, obviamente, não é, general. Esse entusiasmo todo, isso que é bom, não é? Beleza, que maravilha. Maravilha, não, abraça, causa, veste a camisa e vamos em frente. Rio de Janeiro, bom, também morei no Rio, não é? Se eu fosse falar todos os lugares maravilhosos do nosso Brasil, e o Rio de Janeiro continua lindo. Morei em Covacabana, em Gêndio de Dentro e Barra de Guaratiba. Amo o Rio de Janeiro, beijo aí para os cariocas. Maria Bernardina e tu, São Paulo. São Paulo também é uma cidade que eu amo. Marília, pergunta para o doutor se devo me casar com o meu grande amor de agora. Não vou nem perguntar, querida, mas óbvio. Eu não vou perguntar, eu quero escutar a história. Ah, não, já vou te dizer. Grande amor, meu grande amor, claro, querida. Fui casada com um estúpido... Olha só, eu já dei o conselho, nem sabia da história, doutor. Olha só, vamos lá o caso. Fui casada com um estúpido e ignorante por 25 anos e foi horrível para me divorciar. Só imagino. Está com trauma. Bom, ainda bem que não está com trauma, porque senão eu não queria nem saber mais de ninguém. Tenho filhos de adultos e com a vida feita. Que bom. Já vivendo com suas namoradas. Os filhos já vivendo com suas namoradas. Nenhum casou graças à nossa experiência. Nenhum casou graças à nossa experiência. Conheci este homem 10 anos mais novo que eu e só quero dançar, namorar, beijar, etc. Ai, que coisa boa. Rejuvenesci. Mas só imagino. O que o amor não faz, né? Rejuvenesci, enfim. Caso ou não caso, doutor Jorge? Minha amiga Maria, o que eu vou te dizer? Casar é uma coisa do coração. O que eu te digo, eu vejo com muita tristeza realmente o que tu colocou aqui, que era um homem ignorante, isso e aquilo. Que barbaridade. É realmente um sofrimento. Tu vê que, no fundo, a gente nota que os filhos mesmo tiveram um problema em relação de assistirem essa discórdia do casal. Que tanto que não quiseram casar no papel. Mas o que eu te digo assim, tu está sendo feliz. Não, a pergunta nem é para advogado, vou te dizer. Tu está sendo feliz. Trabalha com a tua razão. Trabalha com o teu sentimento. Vê. Com a razão, digamos, tu não casaria no momento. Tu ficaria numa união estável. E depois, se quisesse, casava. Com o sentimento, tu te atira de cabeça, vai, casa. Se não der certo, mais tarde você para. Então, o que eu vou te dizer assim, a vida é muito boa. Vamos viver. Vivendo, tu verás qual a melhor maneira de prosseguir. Eu não teria condições de te dizer. Mas eu te digo assim, eu sou muito feliz pela vida. Eu procuraria a melhor forma da felicidade. Beijo no teu coração. Eu também. Olha, adorei a história da Maria aqui. Ela vai reconstruir a vida. É tão importante isso, não é, doutor? Não ficou trauma nenhum. Não quer dizer que um foi grosso, estúpido, ignorante. É um traste que o outro vai ser. Exatamente. Olha, maravilhoso. Vai, te joga nesse relacionamento. Que o doutor já acha a mesma coisa. Que bacana, não é? Olha aí. Tanto casada ou não. Então, as duas situações podem dar muito certo, como pode não dar. Mas solução tem para tudo. A única solução, gente, que nós não temos é para a morte. Exatamente. Todo mundo vai. Temos felizes. Exatamente. Todo mundo vai. Então, vamos ser felizes. Querida, aproveita. Aqui, né? Aqui. Isso aí, ó. Maravilha mesmo. Exatamente. Vai ser feliz. Abraça aí a tua felicidade. Amélia, Porto Velho, Rondônia. Fui defender uma ação lá em Porto Velho, de família. Então, Amélia, Porto Velho, Rondônia. Casei nova, com 19 anos, já faz 20 anos. Não consegui ter filhos, pois tenho problema de saúde. Ele não entende a situação e me cobra por não termos filhos. Ele quer adotar uma criança e eu não quero. Ele diz que se não adotarmos uma criança, ele irá se divorciar de mim. E agora, doutor Jorge? Amélia. Amélia, eu quero te dizer assim, a pergunta não é para um advogado. A pergunta aqui é para um amigo mais experiente tentar conciliar. É o que eu sempre faço com os casais, com as pessoas que vão me procurar. Eu tento, como um ser mais antigo, digamos assim, não vou dizer mais velho, mas eu tento, com a experiência de vida, tentar contornar. O que eu te diria assim, primeiro, senta com ele. Ele sabe que a tua situação é uma situação de doença. Tenta mostrar para ele, olha, nós não temos, mas eu gosto de ti, se tu gosta. Eu te amo, então mostra que ama. Segundo ponto, tu disseste que ele quer adotar uma criança e tu não quer. Tu já pensou por que que tu não quer? Tu já pensou que quantas crianças estão no mundo precisando de uma adoção, precisando de um carinho que tu pode dar para essa criança, que ele pode dar, já que justamente ele quer adotar. Tu já pensou que tu tirarias alguém da rua, alguém deste mundo, infelizmente, muito sofrível? Quem sabe? Não estou te dizendo que vai adotar, mas estou te dizendo, procura dar uma olhada com esse lado. Tente sentar e tem um aspecto muito importante. Os dois, se se amam realmente, tem que saber ceder. Procurem cada um ceder um pouquinho, que, de repente, a solução resolve, acham a solução e continuam esse casamento. Não termina o que está bom. Será que uma próxima vai ser boa? Será que para ele, uma próxima esposa, para ti, um próximo marido, vai ser algo legal? Se vocês fecham muito bem, gente, sentem maturidade. Quem sabe, vou dar um pitaco meu aqui, quem sabe, adotando uma criança, vocês vão ter alguém no futuro que vai amar muito vocês. Olha, com carinho. Com certeza, refazer a família com uma criança. Que lindo, não é, doutor Jorge? Exatamente, eu vejo, eu participo de projetos sociais, e às vezes eu vejo tanta criança, assim, precisando. Eu vejo, eu tenho meus filhos lá, com todo carinho, ali na minha volta, e eu digo, pô, se eu posso ajudar um terceiro, eu vou ajudar. Exatamente. E o que eu sempre digo, doutor Jorge não é só o nosso advogado, mas também um amigo, um conselheiro, uma pessoa... Vou te dizer, muito grande, olha, eu tenho pelo nosso povo, eu vejo o que a gente passa no dia a dia. Não pensem que eu também não tenho problema, eu também tenho, só que eu tenho os meus e os outros. Então, eu tenho que sentar, colocar os pés no chão, maturidade total, dizer assim, olha, hoje eu tenho que resolver os meus e os dos outros. É isso. É isso aí. Então, meu amigo, nosso amigo, né? Já é nosso amigo, não é ou não é, minha gente? Até a semana que vem, doutor Jorge. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Um beijo nesse povo brasileiro. Eu me honro de ser brasileiro. Não pensem, eu não sou daqueles que dizem, ah, eu vou para o país tal, isso e aquilo. Não, eu vou viver o meu Brasil. A minha bandeira é essa bandeira verde e amarela que está por aí. Tá, gente? Beijão para todo mundo.